Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Oi, boa tarde. Eu queria saber qual a proposta que os três países vão levar para a reunião da OEA na Guatemala e o que pode sair dessa reunião de proposta positiva para a regulamentação das drogas, para a nova legislação de drogas nas Américas. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria que, se possível, a Maria Pia e o Diego comentassem se há ou se eles têm algum contato com o modelo de regulação de outras substâncias como a cocaína e derivados dela. Boa tarde. Eu sou a professora Rosane Castilho da Universidade Estadual de Goiás e eu entendo que a questão da descriminalização e da regulamentação das drogas envolva diretamente a questão do risco, como a Ilana disse, aos retrocessos e a legitimação das violações graves aos direitos humanos. Só que me preocupa muito, como pesquisadora de juventude, essas populações em situação de risco e vulnerabilidade. Na verdade, a questão do uso recreativo é uma questão importante para se verificar por conta da questão da autonomia, mas eu penso que quando a desigualdade, quando o risco e quando a vulnerabilidade são uma realidade, a questão da autonomia talvez fique em segundo plano, porque, como foi dito aqui anteriormente por um pesquisador da área, alguém que utiliza o crack, por exemplo, para poder suportar uma relação sexual aos 12 anos de idade, ela não vai estar fazendo isso por uma questão de autonomia, mas por uma questão de sobrevivência. Então, aqui, quando você comentou, quando você comentou na possibilidade, e eu vou repetir as suas palavras textualmente, de investir em programas para a juventude em situação de risco e de vulnerabilidade, eu, como pesquisadora de juventude e como alguém que discute atualmente as drogas como algo não só ligado à questão do prazer, mas como algo ligado à pulsão de morte, como é que isso pode ser investigado do ponto de vista das instituições sociais? Então, eu vou passar para os colegas aqui da mesa, para já fazerem as suas intervenções relacionadas às questões que foram encaminhadas, e a gente seguir na programação assim que vocês fizerem as suas considerações. Bom, sobre a declaração que vai ser, na verdade, tem uma declaração já prévia que está sendo negociada pelos países que vão participar dessa, enfim, da Assembleia Geral da OEA. É uma declaração que foi feita pelo governo da Guatemala, o primeiro rascunho, então é muito mais avançada do que eu acho que o ânimo político está. Quer dizer, vem reiterando muito essa posição de que os países têm direito a tentar implementar políticas que tenham a ver com suas realidades e com as suas sociedades. honestamente dizendo, a gente não sabe do que vai ficar de pé, assim, com todo prazer a gente pode dividir com a organização aqui do Congresso para passar para os participantes o que era a proposta de declaração e o que vai ser a declaração final, enfim, eu também vou estar em Antígua, daqui a duas semanas, mas basicamente legitimando o debate, legitimando que, na verdade, esse estudo de cenário já traz de um campo fechado para um campo além, que é discutir de fato alternativas, sabendo que o status quo não fica, mas permitindo que as convenções da ONU não mais inibam os países a tentarem implementar políticas que sirvam mais para as suas populações. Então, é dentro dessa lógica, mas é bem extenso o documento, mas eu posso passar para o Renato e eles veem como circula. É um documento público, inclusive tem consulta pública para essa declaração, está lá no site da OEA, e aí vamos ver o que fica de pé depois do dia 6 de junho, enfim, tomara que pelo menos o âmbito mesmo da discussão, enfim, acho que a Guatemala não vai aceitar que desmontem a declaração inteira, mas pode ser uma declaração mais magrinha, digamos assim, né? Sobre a questão de investimento em juventude em risco, e aí novamente, quando a gente fala, quando a gente falou aqui o tempo inteiro de usuário de crack e de tudo que a gente está vendo, enfim, de errado sendo feito, é muito porque eu acho que o Estado negligenciou não só a juventude, mas populações vulneráveis por muito tempo. Então, a gente sabe que o crack, que é a droga, sei lá, é o décimo problema dessa pessoa e não o primeiro, né? Então, enfim, existem, eu acho que o Brasil tem muitas tecnologias sociais, o governo tem muita política pública, porque a gente não tem hoje, na verdade, a vontade política de articular vários setores, né? Enfim, a gente fala tanto de coordenação e implementação de política pública, mas todo mundo sabe o que que juventude precisa, né? Quando você tem uma família estruturada, a escola tem que ter um papel muito mais forte para segurar, porque, enfim, muitas vezes os adolescentes não têm esse convívio em casa. Quando a gente fala da qualidade da escola e de uma escola de tempo de meio período, o que essa juventude vai fazer no outro, né? E também da qualidade de quem sai de uma escola privada, de uma escola pública para competir no mercado. Então, na verdade, a gente tem todas as respostas, tem jovens de comunidades vulneráveis passando por experimentos que têm apoio de sociedade civil, apoio de governos que estão olhando. Os resultados são infinitamente melhores quando você tem o apoio, digamos ali, até emocional, apoio psicossocial para, enfim, adolescentes que de fato não tiveram isso em casa, uma educação de qualidade, uma educação de cidadania, porque a gente tampouco ensina isso para os nossos adolescentes, mas que se a gente integrar as áreas de cultura, lazer, esporte, educação, saúde, investimento também na parte, eu acho que tem que acompanhar psicossocial por conta dessas violências e tudo que a gente está vendo aí, enfim, nosso país não lidou durante tanto tempo. A resposta é mil vezes melhor. Isso existe em todo o estado do Brasil, pelo menos tem um bom exemplo de projeto que consegue ter o resultado, na verdade, com populações de risco muito, muito bons, né? Então, enfim, também gosto muito dessa área, depois a gente, quem quiser contatar para falar sobre esses estudos, também já trabalhei com o projeto de tirar a criança do tráfico, foi o meu primeiro momento nesse tema, quando eu entrei de fato para a redução da violência, era um projeto que fica na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, que tinha esse enfoque, na verdade, resgatar, digamos, os adolescentes feios que ninguém quer, porque tem muito programa social que só quer as crianças rindo, quem já está no risco, quem já está cometendo violações ali, infrações ou crimes, ninguém quer lidar. Enfim, tem resultado, todo mundo merece uma segunda chance, muito mais adolescentes e crianças, né? Então, enfim, estou à disposição também para trocar mais sobre esse assunto e vou deixar os colegas responderem. Sim, sobre se conhecemos algum sistema de regulação da cocaína e derivados, não personalmente, podemos buscar a informação. Me interessava tomar também o tema dos jovens. Esta ideia de autonomia, que quer dizer autonomia? Quando falamos de autonomia, nós pensamos como contrário à vulnerabilidade social. Autonomia como a possibilidade de ter recursos, autonomia de ter recursos, não só de possibilidades econômicas, mas mais que nada, autonomia de poder contar com recursos simbólicos, poder contar com recursos sociais, poder estar vinculado a outras redes, poder ter a possibilidade de transformar a sua realidade, não somente individualmente, mas transformar em lo coletivo. Em esse sentido, definimos a autonomia como contrária à vulnerabilidade. A maior vulnerabilidade, menor autonomia. Então, trabalhar, como trabalhar? Trabajar diversificando estratégias, mas com os jovens mais vulneráveis. Primeiro, queria remarcar algo que se disse ayer. A adolescência e a juventude são momentos, como psicóloga, onde o sujeito é mais flexível para mudar. Para os adultos é mais difícil. Então, há uma oportunidade interessante ao trabalhar com os jovens e eles têm muita potência. Também tem que transformar esse imaginário que é negativo da juventude. Que nos passa aos adultos que negativizamos, se entende o que digo? Os vemos negativamente aos jovens. Me parece que aí nós trabalhamos bastante com a pergunta inversa. Que nos passa aos adultos que negativizamos aos jovens? Ou seja, que passa com a generação de adultos que não aposta por uma juventude transformadora? Demos volta a pergunta, não? Porque senão sempre se negativiza e aí me parece que tem que fazer uma aposta e a redução de danos tem uma mirada muito interessante de generar confiança, de trabalhar no território, de que se possa ir apostando a esses sujeitos. E especialmente retomo também a questão das políticas de inclusão intersectorialmente que necessita a inversão, não só discurso, mas também financiamento. A mediano prazo e a largo prazo. Isso por a questão dos jovens. Como não tenho os auriculares, entendí muito pouco das perguntas e das respostas, mas vou fazer um esforço por alguma ideia que me quedou. En cuanto ao consumo problemático de drogas duras por parte de jovens vulneráveis. Eu acho que o principal problema allí é que esses jovens são vulneráveis. O que temos que solucionar é a vulnerabilidade dessa população, porque se esses jovens vulneráveis se involucram em consumo problemático de drogas duras, ou se levam a cabo conductas delictivas. Em muitos casos é porque já não têm nada que perder. Então, qual tem que ser a nossa preocupação? Em ajudar a que esses jovens deixem de ser vulneráveis, a que podam integrar-se ao entramado social e tudo o que acabam de dizer as companheiras. Então, aí o problema não é essa substância que está cá. Que eu com essa substância, quem sabe, o uso que faço eu, ou o uso que faz Ilona, ou o uso que faz Maria Pia. O problema que temos com os jovens vulneráveis é que temos que ajudar a solucionar essa vulnerabilidade que nos leva a uma situação em que já não têm nada que perder. Bem, e em relação com o tema de um companheiro que planteou se pensou estratégias futuras de regulação de outras drogas distintas ao cannabis. Bem, em documento de escenários da OEA que temos comentado há pouco, dentro de um dos escenários se plantea precisamente, os escenários no podem estar, ou os escenários em que se começam a produzir cambios nas políticas de drogas, não podem estar centrados no cannabis. Por quê? Porque se bem o cannabis é a droga mais consumida, sem embargo, a nível de todo o hemisferio não é a droga problemática. As drogas problemáticas são, basicamente, no nosso hemisferio, os derivados da cocaína. Então, efetivamente, em alguns dos escenários que estão planteados a ser estudiados por nossos jefes de Estado, se plantea, bueno, empecemos a experimentar com o cannabis, empecemos a buscar soluções alternativas para o cannabis, vamos estar innovando, nos vamos equivocar, sim, claro que nos vamos equivocar, vamos fazer as coisas mal, provavelmente muitas vezes, porque estamos avançando em um terreno novo e temos que buscar novas soluções. Então, vamos experimentar e, dos erros que cometemos, vamos sacar novas ensinanças. E, a partir dessa experiência que se pode fazer com o cannabis, os Estados vão estar melhor preparados para começar a enfocarse nos problemas que generam outras drogas, como são a cocaína e seus derivados. Pergunta de outras experiências que usam redução de danos com cocaína. Em Vancouver, no Canadá, na verdade, tem essa experiência, estão fazendo, basicamente, o que a gente já sabe aqui, enfim, substituir por drogas mais leves, como a maconha, mas é a única que eu conheço ativa em relação ao crack de cocaína no momento, é no Canadá. E agora, na Colômbia, que eles também vão começar a implementar. Agradeço a todos os colegas aqui da mesa. Acho que foi uma discussão que também sai do âmbito do Brasil, mas é importante também que a gente saiba o que está acontecendo nas outras partes do mundo e como é que esse debate também está sendo levado no nível internacional e que o Brasil e a região das Américas também têm contribuído fortemente com essas, enfim, esses posicionamentos que a gente tem visto recentemente. Eu quero agradecer a Maria Pia, a Ilona e ao Diego pelas apresentações e eu vou declarar, então, essa mesa encerrada. Obrigado por tudo.